Fica nesse sabinha do tempo de vovó Você ficou sem jeito encabulada Ficou parada sem saber de nada Quando eu falei que eu gosto de você Você olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Que eu não devia gostar de você Que maldade, meu irmão Mas a vida é essa e apesar de tudo Gosto de você e que se dane o mundo Quem sabe nessas voltas que a vida dá Você pode mudar de ideia e me procurar Vou esperar, eu vou Até madrugada voltar e trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar e trazer você pra mim Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar e trazer você pra mim Salve Benito de Pau Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Tchau